Hoje vamos brindar tudo aquilo que já conquistamos Tudo aquilo que vem a conquistar Tudo aquilo que sempre sonhamos Está aqui pra nos abençoar Mais um ano de vida, obrigado Deus Os momentos ruins já passaram E os melhores momentos eu venho buscar Já sofri bastante, eu sei Só quem esteve comigo quando eu tava lá Sabe tudo que eu passei A família ao me ver começava a chorar Agradeço ao parceiro Quem me ajudou quando eu não tinha nada Obrigado família Quem me ajudou nessa minha caminhada Pode ser perigoso, eu sei Nessa estrada escura Deus vai me guiar Porque quando acordei eu orei Pra que Deus pudesse ajudar a alcançar Eu vou lutar, vou sim Eu vou buscar, vou sim Nada vai me abalar Nada vai Vou seguir nessa luta até o fim Eu vou lutar, vou sim Eu vou lutar, vou sim Ontem o sonho era ser jogador E o moleque virou em ti Eu vou lutar, vou sim Eu vou buscar, vou sim Nada vai me abalar Vou seguir nessa luta até o fim Eu vou lutar, vou sim Eu vou lutar, vou sim Ontem o sonho era ser jogador E o moleque virou em si Hoje vamos brindar tudo aquilo que já conquistamos Tudo aquilo que vem conquistar Tudo aquilo que sempre sonhamos Eu tô aqui pra nos abençoar Eu tô aqui pra nos abençoar Mais um ano de vida Obrigado Deus Os momentos ruins já passaram E os melhores momentos eu venho buscar Já sofri bastante, eu sei Só quem esteve comigo quando eu tava lá Sabe tudo que eu passei A família ao me ver começava a chorar Agradeço aos parceiros Que me ajudou quando eu não tinha nada Obrigado família Que me ajudou nessa minha caminhada Pode ser perigoso, eu sei Nessa estrada escura Deus vai me guiar Porque quando acordei eu orei Pra que Deus pudesse ajudar, alcançar Eu vou lutar, vou sim Eu vou buscar, vou sim Nada vai me abalar Eu vou lutar, vou sim Eu vou lutar, vou sim Ontem o sonho era ser jogador E o moleque virou em ti Eu vou lutar, vou sim Eu vou buscar, vou sim Nada vai me abalar Vou seguir nessa luta até o fim Eu vou lutar, vou sim Eu vou lutar, vou sim Ontem o sonho era ser jogador E o moleque virou em ti E aí? Quer receber mais conteúdos como esse? Então acesse já! Godó Explode Funk Tudo em um só canal Não, não, não 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 Não, 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 não Obrigado.